A coragem de enfrentar seus medos, diz uma antiga fábula que um camundongo vivia angustiado com medo do gato, o mágico teve pena dele e o transformou em gato, mas aí ele ficou com medo do cão, por isso o mágico o transformou em pantera, então ele começou a temer os caçadores, a essa altura o mágico desistiu, transformou em um camundongo novamente e disse, nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem apenas a coragem de um camundongo, é preciso coragem para romper com os projetos que nos é imposto, mas saiba que a coragem não é a ausência de medo, é sim a capacidade de avançar apenas do medo, caminhar para frente e enfrentar as adversidades, vencendo os medos, é isto que devemos fazer, não podemos nos derrotar, nos entregar por causa dos medos, assim jamais chegaremos ao lugar que tanto almejamos em nossas vidas, Deus abençoe.